Bom, minha gente, aqui. Aqui está a conserva do alho, né? Tem seis dias, né? O pessoal fala pra deixar cinco, que diz que já tá bom. Eu deixei seis e vou ver se tá já no ponto certo mesmo, né? No paladar, né? Que agrada, né? Porque quanto mais tempo fica, fica mais curtido, né? Então, eu vou colocar aqui, ver se tá no paladar que agrada. São dois dentinhos, né? Que esses dois dentinhos já é o suficiente. Deixa eu experimentar aqui. Aqui é o almocinho básico, vou comer com a comida. Ó, já tá boa de comer. Só que assim, pra ela ficar mais, essa boa assim não ficar ardida, que ele ainda tá um pouco ardido. Creio que deixando uns dez dias, eu acho que fica melhor, que ainda tá um pouquinho ardido. Aí, se a pessoa tem sensibilidade com o alho, talvez não vai gostar. Tá bom? Eu já vou continuar comendo assim mesmo, todos os dias, dois dentinhos. Agora, vocês façam aí. Se caso com seis dias, sete dias, vocês veem que não tá no paladar de vocês, vocês deixem mais um período, uns dez dias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por estar com a gente. Não se esqueça, quem não foi inscrito, se inscreve, deixe seu joinha, ative o sininho, comentem, né? Pra o nosso canal aí crescer. Aí vocês vão estar ajudando o nosso canal. E os inscritos, beijão pra todos. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, vamos almoçar?